No Audacity 3.4, introduzimos uma série de novos recursos musicais que a nossa comunidade de usuários já solicitou há muito tempo. Para usar nossos recursos musicais, selecione este botão de configurações ou clique com o botão direito em qualquer lugar do controlador e selecione Batidas e Medidas, que habilita uma grade para ver a divisão por batidas. Na barra inferior, encontrará uma nova opção de assinatura de compasso que, ao alterar, atualiza a grade. As opções de encaixe também foram atualizadas para permitir encaixar em divisões de batidas. Ao selecionar e começar a arrastar, o áudio vai encaixar exatamente no início de cada barra. Se você clicar para o cursor de seleção, você pode usar as teclas de setas para mover de barra em barra, tornando fácil copiar e colar os loops rapidamente. Você também pode facilmente copiar uma seção inteira de música entre as faixas e colar no momento perfeito. Se quiser uma referência rápida para ver qual parte das batidas selecionou, esta tela agora inclui opções para exibir compasso e batida, ou, se você precisar de mais precisão, compasso, batida e tique. Temos uma nova configuração tempo, que é combinada com uma tecnologia de última geração. Então, se alterar o ritmo, a música se estenderá de acordo, sem perder seu lugar na grade. Você também pode alongar clipes manualmente ao passar pela borda superior e, segurando a tecla Alt, arrastá-lo para o comprimento desejado. Digamos que você esteja trabalhando em um projeto de música e importa um novo loop que foi gravado em um ritmo diferente. Vai estar fora de sincronia. Primeiro, certifique-se que o encaixe esteja ligado, e depois estique até que encaixe no batimento desejado. Se quiser definir uma velocidade exata, você pode clicar com o botão direito do clipe e escolher a opção Alterar velocidade para inserir um valor preciso. Embora essa tecnologia tenha sido desenvolvida especificamente para a música, você vai ter excelentes resultados que superam muitos produtos pagos mais populares. Se quiser experimentar alguns loops gratuitos agora, temos vários disponíveis em nosso novo Muse Hub, que pode ser arrastado diretamente para o Audacity. O Muse Hub também possui vários efeitos gratuitos em tempo real, incluindo Reverb, Delay, Mastering, Compression, Noise Gate, De-Acer e muito mais. Aliás, sempre que uma nova versão do Audacity estiver disponível, o Muse Hub o notificará, permitindo atualizá-lo com um clique. Também criamos uma janela melhorada para Exportar, onde todas as opções relevantes podem ser encontradas em um só lugar, e onde você pode acessar mais facilmente o navegador de arquivos nativo também. Também tornamos alguns dos nossos efeitos nativos em tempo real. Basta clicar no botão Efeitos, e uma barra lateral permite adicioná-los a qualquer faixa. Por último, se você gosta de experimentar, recomendamos brincar com o tempo e a faixa de tempo juntas. A faixa de tempo altera a velocidade, o que permite ter todos os tipos de resultados distorcidos e divertidos. Embora nossas novas ferramentas musicais sejam um grande passo em direção ao empoderamento de músicos com ferramentas gratuitas, ainda não terminamos, e estamos interessados em ouvir seus pensamentos sobre quais os próximos passos devem ser. Como ainda há muitas coisas a serem feitas, suas sugestões nos ajudarão a priorizá-las. Também gostaríamos de agradecer a nossa comunidade de Código Aberto pela ajuda no desenvolvimento, traduções, testes e suporte. Sempre foi uma honra trabalhar em um projeto tão positivo e colaborativo, e estamos ansiosos para lançamentos ainda mais audaciosos no futuro. Obrigado.